A ação de patrulha rural georreferenciado é uma das ações da Polícia Militar do 21º Batalhão do nosso município. Em 2021 foram realizadas várias ações e dentro dessas ações de patrulha rural foram cadastradas várias propriedades rurais. Esta ação, segundo o comandante da Polícia Militar, Tenente Coronel Marcelo Moraes, informou a nossa equipe de reportagem para os fazendeiros. Isso dá uma segurança e também uma tranquilidade. Vale lembrar também, esta placa que você já está acompanhando nas imagens, é uma placa de monitoramento. Onde tem este monitoramento, tem o número da Polícia Militar Rural, onde se o proprietário desta fazenda, desta propriedade rural, ele se sentir ameaçado, ele poderá ligar neste número que já está disponível, inclusive na placa. Ou seja, e também uma coisa bem importante é em relação a patrulha rural, porque os patrulheiros rurais, eles vão estar passando nessas propriedades. E já foram cadastradas algumas propriedades, como o sítio São Paulo, fazenda Quatro Estrelas, fazenda Ilsa Jandira e também a fazenda Flecha de Ouro. Existe, entre essas fazendas, muitas propriedades rurais que já estão cadastradas nesse grande projeto. Ação de patrulhamento rural georreferenciado do 20º Batalhão da Polícia Militar. Com essas informações, diretamente do Batalhão da Polícia, nós voltamos aos estúdios da TV Amplitude.